Um dia eu abri um negócio, quando a gente for embora, elas não trouxeram a cabeça só para criar. Ainda vai ser da ducrina, então agora ela vai começar a crescer, quando chegar o inverno ela vai estar... Nossa, vai ser da ducrina no site. Ah, tem... Tem vários gatos, né? Tem, tem várias falas. É, aqui porque você é o meu. O rabo, muito, muito. É, ele faz lembrar uma onça, né? Tá cheirando um gatinho aqui. É, esses leucadinhos, amiquetes aí... Fica meio acinzentado, aí com um ano de idade ele fixa a cor. Pode ser um verde mais escuro, pode ser um verde mais claro. Nos olhos, né? Isso, mas sempre ficam verdes. É, da minha parte, porque eu vou querer o gato, ele vai querer, isso vai dar, vai sair no jornal. Esses gatos têm problema de obesidade, tipo histórica, essas coisas? O Red Dog. O Red Dog, apesar de ser um pouco menor que o Minicum, é um gato muito grande. Essa cor é uma cor bastante... Um Red Dog desses. Já começou a fixar a cor do olho, né? Novinho, mas já começou a ficar com o olhinho claro. Não tem creme.